O moto-taxista Raimundo dos Santos Pereira, de 32 anos, e o ex-studente Rodrigo Pastico Lopes, de 20, foram presos na manhã desta sexta, 28 de outubro, após realizar diversos arrastões, nas avenidas Camampuã e Max Teixeira, na Cidade Nova, zona norte da capital. De acordo com informações da polícia, a dupla sempre agia nas paradas de ônibus, inibido quem passava pelo local com uma faca, obrigando as vítimas a entregarem bolsas e pertences. Com os acusados, a polícia encontrou esta moto, Honda Fan, que era utilizada na hora da fuga. A dupla cobria com uma camisa a placa da moto para não serem identificados. O caso foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia.